Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste. A partir de agora, o combinado não sai caro, né? Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, o nosso consagrado Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço e sai só na hora do café da tarde. Não me abandone! Balanço Geral com Nicomédia Felício É a revista que traz notícia atualizada, informação, entretenimento para os vales das Gerais. É assim que aprendi! Não me abandone! Vem comigo quarta-feira, no meio da semana, 14 de agosto de 2021. 24 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna mostrando a região do bairro Jardim Alice. Olha! Jardim Alice. Tem uns lotes vazios ali, aptos a serem adquiridos. Se assim posso dizer. Jardim Alice. Tem também imagens da Câmara da TV Leste que fica na sede da emissora aqui na Vila Rica mostrando em perspectiva um pedaço da Vila Rica, né? É um pedaço da Vila Rica JK 1 e 2. Você que tá aí, apareceu sua imagem, você que a imagem não apareceu ainda, a imagem da sua casa que não dá pra mostrar todo mundo todo dia, né Bibiano? É, a gente vai mostrando assim alguns fragmentos de bairros. Aqui dá pra visualizar alguns, né? O pedaço da do Palmeiras, lá no fundo, o Zanã, né? Você pode mandar a sua mensagem pra você interagir aqui com o Balanço Geral. É, o DDD 33 ao Vitor. Vitor, ventileito, já colocou ali, ele é ágil. 9-911-1443. Manda a sua mensagem com a sua felicitação a alguém, ao programa, ao seu pai, à sua mãe, seu padrasto, sua avó, aniversário, churrasco. Manda pra você interagir com a gente aqui no Balanço Geral, porque aqui é informação e entretenimento. Então você faz parte desse jornal. Temperatura pode chegar a 28 graus, umidade relativa do Avaria entre 43 e 72%. Viva, governador Vladares. Viva o leste e o nordeste de Minas. Eu continuo firme e forte com Deus. Vem comigo. Como é que é aí, Bibiano? Ah, sim. É, ele pediu falar. Você vai falar, o balanço tá cheio. Vou falar agora. Vem comigo que tem informação e o balanço tá cheio, ó.